Ataleia Naripa, ou Inajá, Anajá. Essa palmeira é uma palmeira solitária, típica do domínio abasônico, muito bonita, frondosa, ela alcança alturas de 20 a 25 metros de altura, diâmetro da estipe aí por volta de 40 a 50 centímetros de diâmetro. Essa palmeira chama atenção pela beleza dela e uma das características dendrológicas que além de embelezar a planta também se torna característica dendrológica é o fato de que ela lança as folhas em 5 padrão de distribuição das folhas. Então há um eixo de folhas que saem em 5 padrão e são sobrepostas, tipo uma estrela do mar, se você visse a copa dela do alto, em termos do padrão, como ela lança as folhas, seria essa a aparência como dá para vocês verem aí nos padrões sobrepostos. Então esse aspecto visual causado por essa morfologia exótica diferente de Ataleia maripa a qualifica muito como uma planta para o paisagismo. Não é uma planta para ser usada em arborização, um, porque não é uma proposta dessa planta produzir sombra, dois, por causa do corte e da interação negativa que isso aqui vai ocasionar com a redifiação de energia elétrica. Então arborização não. Paisagismo de praças e jardins é uma planta linda que vai com certeza enriquecer esse projeto. Além disso, ele é uma planta que é uma espécie chave nos ecossistemas. O que é uma espécie chave? Esse conceito ele vem da ecologia e são aquelas espécies que elas florescem e frutificam ao longo de todo o ano. Essas espécies, elas têm uma função importante de fornecerem alimentos, especialmente em período de escassez, quando as demais plantas não estão reproduzindo e produzindo alimentos para a fauna da silvestre. Então essa espécie é uma espécie chave. Esse conceito de espécie chave vai ter como sinônimo também espécie pedra angular ou framework species. Esse é um outro nome em inglês que significa a mesma coisa. Especie chave pra ser usada em projetos de restauração florestal, sejam eles objetivando lucro ou não, em função do seu papel com a fauna. Mas o papel mais destacado, novamente, é a beleza cênica dessa linda palmeira amazônica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto